Música É o primeiro fórum regional de educação do Rotary Club de Ribeirão Preto no auditório da FAAP. Música Professor João Batista Araújo, o palestrante. Ele é PHD em educação, presidente do Instituto Alfa e Beto. O senhor vai falar sobre o que? O tema que me deram foi a educação municipal. Nós vamos começar discutindo o conceito. O que é educação municipal? São as escolas da rede municipal ou a preocupação que o prefeito tem que ter com todos os cidadãos do município? É esse o tema de hoje. E vai ter uma mediadora? Vai ter uma mediadora que vai organizar o debate e depois que é da minha palestra a gente vai tentar discutir e responder as questões dos participantes. É uma palestra muito interessante, né? Olha, as pessoas vivem no município. A realidade das pessoas é município. O município a rigor não tem obrigação de saber se a escola é estadual, municipal, é conveniada. Quer dizer, cabe ao poder público organizar uma rede de ensino para atender os munícipes. E é isso que o Brasil precisa aprender a fazer com qualidade. É isso que o Rotary quer discutir com a sociedade em todos esses municípios aqui, dessa regional. Carlos Alencaster, presidente do Rotary Clube de Ribeirão Preto. Alencaster, esse evento hoje, vocês estão sempre fazendo eventos ligados à educação e com isso o intuito é transformar um pouco o ensino. Essa é a ideia. Nós estamos fazendo o primeiro fórum regional de educação. Convidamos os 56 municípios do distrito de Rotary para estarem aqui presentes hoje. Os prefeitos, secretários de educação, enfim, todos que são ligados de alguma forma a essa questão. E esse fórum pretende divulgar as ideias, trocar mensagens, experiências, enfim, para que a gente possa, aqui na região, ter uma educação melhorada, uma educação mais discutida, os alunos recebendo uma informação mais adequada. Essa é a ideia deste fórum. A gente está movimentando sempre a questão da educação. Está sendo um sucesso. Eu espero que seja. É o primeiro que nós estamos fazendo. A imprensa nos apoiando muito. Está aí o prefeito também dando o seu incentivo, apoiando. Ele é um incentivador na parte educacional. E a gente espera que tenha um resultado bastante positivo para toda a região. José Rodini, organizador do evento. Rodini, você me surpreende, porque você é um grande empresário, você é um atleta e você faz esses eventos de educação, para educação. Você se preocupa. Isso é muito importante. Hoje, fale desse evento, dessa palestra. Eu procuro contribuir com a minha participação. No Rotary, tem profissionais de todas as áreas. Tem profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, emprestadores de serviço, joalheiros, como eu. E a gente tem o objetivo de contribuir para melhorar a comunidade. E uma das seis prioridades do Rotary Internacional é a educação. E esse tema me atrai muito, porque a minha família vem de educadores. E a gente sabe que a solução para o nosso país, com todos esses acontecimentos que têm estado na mídia, esses acontecimentos desagradáveis, só podem ser superados a médio e longo prazo pela educação. E esse evento hoje aqui na FAAP, a FAAP cedeu o Salão Nobre, né? É. Qual a história? Foi muito boa essa parceria com a FAAP, que ela nos cedeu esse espaço maravilhoso aqui. E que tem tudo a ver com o que eles ensinam aqui, né? Gestão pública. E esse tema de hoje é a educação municipal e a responsabilidade do prefeito na educação. Fiquei muito feliz você ter me chamado para vir aqui, pessoas tão importantes. Parabéns. Eu que agradeço a sua presença, seu marco aqui na nossa televisão, na nossa mídia. E para registrar mais esse importante evento. Obrigado, Nilson. Obrigada, Rotina. Nogueirinha, os temas hoje, o tema, aliás, é educação no município e rede municipal de educação. A responsabilidade do prefeito. O que você me fala desses temas? Esse é um tema muito importante e palpitante do ponto de vista daquilo que ele representa para a nossa comunidade. Nós já, ao longo desse ano, abrimos 911 vagas, sendo mais da metade delas em creches e outra parte na pré-escola. Estamos projetando um crescimento para quase 5 mil novas vagas para os próximos 4 anos, dentro do Plano Proanual de Investimentos. Estamos mudando o critério de seleção do diretor, através de um critério de capacidade técnica, de prova de aptidão e com participação da comunidade dentro de uma discussão muito aberta na cidade. E preparando para que nossas escolas não só possam acolher todos os nossos alunos da rede municipal, mas que ela tenha também a qualidade, o preparo necessário para preparar esses jovens para o futuro. Nós temos um mercado de trabalho, às vezes, que oferece vagas, mas eles não são capazes de preencher essa vaga por falta de aptidão ou de preparo desses profissionais e desses jovens. Então, a educação, ela forma esses cidadãos para o futuro. Eu acho que esse tipo de discussão que é feito hoje aqui nesse debate, discutindo a educação nas cidades e a vida acontece nas cidades, é mais do que oportuno para que a gente possa receber boas informações, discutir formas de melhorar e receber experiências exitosas, coisas que deram certo, não que necessariamente possam ser copiadas, mas que possam ser adaptadas dentro do contexto da realidade do nosso município. Nós temos que preparar esses jovens para dirigir a cidade e o futuro do país logo mais. E para isso, a educação é um papel fundamental. E o que você achou dessa iniciativa do Rotary Clube de Ribeirão Preto? O Rotary já vem trabalhando essa questão da educação de longa data. E à medida com que a gente promove esse tipo de discussão e de debate, a cidade fica mais atenta à importância do aspecto educacional. E mais do que isso, a gente traz para cá pessoas que têm conteúdo e, ao mesmo tempo, podem oferecer novas formas de a gente poder melhorar e interagir com aquilo que há de melhor no aspecto educacional, em termos de qualidade, no Brasil e no mundo. Ribeirão Preto tem que ser uma cidade global, eficiente, acolhedora e sustentável. Para isso, a gente tem que buscar onde tiver as melhores práticas, as melhores ações para oferecer para o povo da nossa cidade, em especial os nossos jovens, que vão ser aqueles que, sob o aspecto educacional, nós temos que dedicar a nossa maior atenção possível. Música 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 Música